Estamos em direto num espaço que foi criado propositadamente para este evento. Desde já fico ao convite até perto das 18 horas, junto-se a nós, façam-nos companhia, estamos aqui para vos receber. Às 17 horas iremos ter um workshop e também pode visitar-nos os nossos estandes que representam algumas das marcas que trabalham com a Romerlan. A transmissão é em direto, estamos junto a, nesse espaço, como vos disse, junto à loja de materiais de construção da Romerlan de Sintra. A transmissão é feita através dos nossos canais digitais, Facebook e Instagram da Romerlan. Com tema profissional, teríamos de ter uma marca também profissional e alguém também que é um experto na gama profissional. Dois boas-vindas, uma vez mais, porque praticamente despeço apresentações, uma vez que há uma presença acima no workshop da casa. Uma vez mais, bem-vindo, Pedro Patrício. Olá, Pedro. Boa tarde, Rui. O Pedro é representante da marca Robilac. É uma presença, como disse, constante nos nossos workshops e vem partilhar connosco as suas dicas e os truques para nos ajudar no campo profissional. O tema é sobre pintura e é precisamente pintura interior e exterior. Pedro, sugiro então que comecemos pelo exterior. Vamos primeiro ver de fora para dentro. Exatamente, Rui. Mais uma vez, queria agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui neste dia do profissional. É sempre um prazer estar aqui e vamos então começar com o nosso workshop. Apesar, queria fazer um ponto prévio. Apesar de termos aqui uma simulação de ETICS, de isolamento térmico, o que vamos falar hoje não é de aplicação de ETICS, é de como pintar por cima de um sistema de isolamento térmico, ok? Ou seja, o nosso cenário é uma simulação de um espaço exterior. Exatamente, de uma parede de isolamento térmico. E porquê que a gente tem que pintar, ou porquê que a gente queremos pintar o isolamento térmico? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Porque muitas vezes o isolamento térmico, principalmente natureza acrílica, ele como leva estes relevos, é texturado, ganha muita sujidade e muitos fungos aqui no isolamento. E depois fica feio e as pessoas querem alterar, querem dar uma lavadela para dar uma expressão ao acabamento. Esse é o primeiro passo a ser feito. Quando pensamos em pintura de exterior, vamos preparar a superfície. Exatamente, exatamente. A primeira coisa que a gente tinha que fazer era, se estivesse contaminado, era desinfetarmos, já falámos nisso nos outros workshops, não vamos estar aqui a repetir, mas tínhamos que fazer a limpeza, a desinfecção e só depois é que poderíamos passar para a pintura. E a pintura, num isolamento térmico, temos que ter muito cuidado com o tipo de tinta que vamos escolher para aplicar num isolamento térmico. Nem todas as tintas são aconselháveis para aplicar em cima de um isolamento térmico, ok? Qual é que é a diferença, ou a principal diferença temos que considerar? Porque o isolamento térmico é uma almofada de temperatura, perdoa-me a expressão. O objetivo de uma parede em isolamento térmico é evitar entrada de calor ou perca de calor, manter a temperatura no interior da casa constante e o mais homogéneo possível, ok? E muitas vezes as tintas não estão preparadas para aguentar a temperatura que o isolamento aguenta, percebes? Por exemplo, devemos ter um cuidado também grande, que é fazer um isolamento térmico na casa e aplicar uma cor muito escura em todos os isolamentos térmicos para mim isso, porque é a mesma coisa que no verão. Se andares com uma camisola branca ou uma camisola preta, a t-shirt é igual e tu vais sentir mais calor com uma t-shirt preta que com uma t-shirt branca, ok? A cor também influencia nesta parte do isolamento térmico, ok? Mas não era sobre isso que a gente no workshop não é sobre isso, vamos falar é, por exemplo, vamos falar de uma tinta... Para a superfície... Exatamente. Só pegar essa aqui... A de baixo, se faz sabor, oi? Essa tinta, se faz sabor, o Aquarepel, é a tinta que a gente tem certificada para dar em cima do nosso isolamento térmico da Robelac, ok? Ok. Porque muitas vezes o que acontece, quando pintas com uma tinta convencional em cima de um isolamento térmico, a tinta, como eleva estes relevos, ela leva muita tinta, ok? E ela vai secar à superfície, mas não seca em profundidade e tem tendência a rachinar depois, percebes? O Aquarepel está preparado para não te acontecer isso, percebes? Como é uma tinta 100% acrílica, tem a vantagem de que não te vai acontecer isso, podes pintar à vontade, que não tens esse problema, ok? E vai manter a superfície mais uniforme. Exatamente, e também tem outra vantagem em relação a outras tintas 100% acrílicas que a gente também tem, que é o seguinte, é hidrorrepelente, ou seja, esse fenómeno da sujidade vai ter, há menos probabilidade da sujidade depois acumular na parede, ela faz com que a água bate e escorra, não fique lá na superfície, ok? E mesmo até a chuva, e a chuva está lavando a parede, parece que fica autolavável, não é a mesma coisa, mas quase que fica autolavável, percebes? E por isso é que o Aquarepel, e depois a nível de certificação, por exemplo, o nosso sistema de DETX, tu se usas os acabamentos todos, os espaços todos, chegas ao fim e tens uma certificação, pintando com o Aquarepel mantens a certificação, não perdes a certificação, ok? E então, como as pessoas não vêm aqui para ver, vêm aqui é para ver o aplicar, vamos então fazer a aplicação do Aquarepel numa parede de DETX, para que as pessoas vejam o que estamos a falar, a aplicação é semelhante a uma tinta, não é? É, isso é igual, esta lata é tua, não é esta que eu quero, peço desculpa, é esta? Não, não é a minha, é a minha, peço desculpa, eu tenho aqui porque trouxe uma cor, por causa que o Mocenar é branco, se pintar de branco as pessoas não conseguem ver, percebes? Por isso é que eu trouxe já uma cor para poder a pintar e as pessoas, e as pessoas verem o resultado, exatamente, trouxe o cinzento, uma cor, opa, isto é muito subjetivo, a moda é uma coisa muito subjetiva, a cada um pita a sua coisa. Mas, desde o momento, a cor de cinza é uma tendência? É, na verdade, as pessoas pintam muitas fachadas em cinza. Portanto, é o procedimento normal igual a uma tinta? É igual, é igual, é igual, isso é em tudo, em tudo semelhante, vou tirar um bocadinho do papel, peço desculpa, é tudo, é tudo semelhante, é tudo, tudo igual, percebes? Já agora, qual é que é o tempo de secagem quando se aplica depois de mãos? Entra de mãos cerca de 4 horas, ok? Entra de mãos cerca de 4 horas, a deixar, depois a curar, pode demorar entre 24 ou 72 horas e depois a curar totalmente, cerca de 27 dias, que é o que geralmente... 27 dias? Uma pintura a curar totalmente, não é entre 21 e 27 dias, ok? É o tempo de cura de uma pintura, geralmente, atenção, vou falar de uma maneira digital. Agora, vamos aplicar aqui, vamos virar para aqui, pode ser aplicado também com o tempo mais humilde? Era aí, olha, na vez que fizeste a pergunta, oh Rui, estás atento, estás atento e eu gosto tipo de estás atento, que é, o Aquarepel tem a vantagem que a hidrorepelência tem passado 30 minutos, ou seja, é uma tinta muito usada para profissionais, principalmente no inverno, porque os profissionais têm que trabalhar, pode trabalhar só no verão, não é? Tem que trabalhar de verão e de inverno e o Aquarepel tem a vantagem que resiste bastante as chudações, o que é que é as chudações? O que é que é as chudações? As chudações não é nada mais nada menos, tu por exemplo, pintaste hoje a parede, ok? pintaste a parede hoje, como eu te disse, a tinta está a curar numa hora certa de 27 dias, a curar, e então no primeiro dia, principalmente até no primeiro dia, na primeira noite, se levar com aquele orvalho da noite, muitas vezes apareces descovidos na parede, tu vês, parece que ficam descovidos na parede, são umas substâncias que a tinta vai libertar para o ambiente no tempo de cura, devido à umidade é acelerado e pode apareceres polido, o Aquarepel tem essa vantagem que resiste bastante as chudações, e o passado meia hora já pode chover que não te danifica a pintura, ok? Tem essa vantagem, por isso é que é muito usado para profissionais, principalmente no inverno, porque, deixa eu só tirar aqui o outro, porque... Porque permite ser aplicado em dias mais ouvidos, ou seja, pintou em cima no andar, exatamente, está a ver, está solo, mas ao fundo já está a ver umas nuvens, estás a perceber, mas tenho a certeza de que pode pintar, quando vier a chuva já não vai danificar o trabalho, não convém pintar a chuva, isso não convém, mas passado meia hora já pode levar com chuva que já não te vai danificar, não te vai danificar a pintura. Ok. Eu vou pôr aqui uma pinta também só para não pintar o cenário todo, senão ficamos aqui, ficamos aqui quase todo a pintar e temos mais coisas para falar além disto, vamos pôr aqui uma fitazinha, assim, vamos pintar só este bocado. Ok, não há problema nenhum, isto agora parece um programa de televisão, aqui com o microfone a segurares, parece um programa de televisão. Agora vamos lá, vamos lá então fazer a pintura, cuidado se eu te salpico Rui, tens de ter cuidado só com isso. Ok. Vais ter de chegar um bocadinho para o lado que eu vou pintar desse lado Rui, está bem? Está bem. Peço desculpa. Agora bem, a pintura, como eu vos disse, é feito cuidado que vai salpicar um bocado, só para não te sujar. Rui, que eu sujare a mim não faz mal, a ti é que não. Ok. A ti é que não, tu tens de ter a farda para trabalhar nos outros nítulos. Vamos lá, estamos a fazer a aplicação para a pintura. É necessário fazer mais de uma de mão? Com bem ser aplicado de uma de mão Rui. Esta tinta tem a vantagem que ela tem muita cobertura, tu estás a ver que ela só com uma de mão quase que ficava, a nível de cobertura quase conseguias fazer o trabalho, mas convém dar sempre duas de mãos até pela espessura do filme para depois também ter mais resistência, percebes? Ok. Vamos só pintar já aqui em cima, vamos já pintar aqui, que é para as pessoas verem a gente a aplicar, que eles não vieram aqui para mover. Vamos já fazer a aplicação aqui em cima. Portanto, a aplicação é igual a de uma tinta normal, não é? Normal, normal. O mesmo processo. A vantagem é mesmo que não te vai rachinar, porque muitas das tintas secam aqui, como ela leva muita tinta para chegar àquelas cobras, percebes? Seca-te aqui à superficial, seca superficialmente e não seca em profundidade e depois tem tendência a rachinar. Ok. O Aqua Repel tem essa vantagem que não rachina. E é uma tinta que também aguenta, aguenta muito bem a umidade superficial, percebes? Por isso é que ela passada meia hora já pode levar com chuva ou com água que já não te vai danificar a pintura, percebes? Ok. Porque há muitas tintas e mesmo da Robel Arte, atenção, que a nível de resistência à umidade superficial fica pousada na tinta e a resistência não é melhor. E afeta a qualidade da tinta. Principalmente enquanto a tinta não está curada, pode depois aparecer estas estudações que eu te falei ao bocado e que, pronto, Chico, podia trazer problemas mais tarde. Sim, prejudica o nosso trabalho. Claro. A gente também estamos aqui a pintar com o rolo que parece do meu filho ir para a escola, pequenino, mas o cenário também não é muito grande, dá para pintar assim com o rolo. Sim, temos que o rentabilizar. Com o rolo pequenino. A fita está-me a sair. Está úmido isto. Estás a perceber, como tu, devido ao texturado, tens que deixar muita tinta, se a tinta não tiver uma boa resistência a secar por ela toda, pode acontecer ela rachinar que é o que eu te falei agora um bocado. Sim, no início do nosso horário. Exatamente. Tu referiste esta situação. E é precisamente o que está a acontecer aqui, não é? Exatamente. Porque tu tens que deixar sempre muita tinta para chegar bem àquelas covas do texturado, perdoa-me a expressão, tanto que o rendimento de uma parede destas é sempre menor que no rendimento de uma parede lisa. É normal. Vamos lá. Cuidado é isso, eu te salpico. Não quero é te salpicar, arroio. Está abantado. Vamos pintar aqui o vermelho. Aqui é visível o que tu falaste, não é? Pois, porque o rolo, estás a ver, tu tens que deixar mais tinta para conseguir chegar a estas covas do texturado. É mesmo assim. Nesse caso, tu pressionas mais o rolo? Não convém, o rolo foi feito para rolar, não foi feito para esfregar, já te vos disse uma vez, se o rolo fosse para esfregar, chamava-se esfregador, mas ele foi feito para rolar, por isso é que se chama rolo. Isso é uma dúvida que surge constantemente, daí estar a fazer novamente essa questão. Sim, 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 não há problema nenhum. Porque há aquela tendência quando estamos a pressionar mais o rolo, fica mais bem pintado, não é? Nem sempre, nem sempre e até na maior parte das vezes não é isso que acontece, percebes? Não é isso que acontece. Vamos lá, já está quase a acabar aqui esta parte e com um rolo pequenino, imagina se fosse um rolo grande. E o rolo, já que falaste e mencionaste, tem alguma particularidade? Ok. Quanto mais, geralmente os rolos de fachadas têm um pelo mais comprido, para poder chegar melhor a esta textura das paredes, percebes? Este rolo, por acaso, é um rolo antigoto, é um rolo interior, também pode ser usado no exterior, atenção. Mas, por exemplo, para este tipo de pintura, um rolo de fachadas seria mais aconselhável, porque já não me obrigava a passar aqui tantas vezes, como ele leva o pelo mais comprido. Essa é a grande diferença do rolo de pintura interior para o exterior, não é? Exterior é o pelo mais comprido. Tenho um problema, salpica-te mais, percebes? Por isso é que eu também não trago para aqui, senão eu vou estar aqui a pintar e vou estar a salpicar, percebes? É só por causa disso que estou a pintar com este e não estou a pintar com rolo de fachadas, é mesmo por causa disso, percebes? Por causa de não salpicar tanto, para não sujar, para não sujar nada. Ok. Já está a acabar Rui, só para a gente acabar aqui e ficar tudo bonito, e as pessoas vão dizer, ó, ficou por acabar. Vamos lá. Portanto, o nosso primário foi aplicado? Exatamente. Está feito. Está feito Rui. Ok. Agora bem, mas só para usar aqui para não estar a estrovar. Bem Rui, qual é a vantagem? Agora claro que o procedimento a seguir seria... 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 Seria de... 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 Deixávamos secar e depois aplicaríamos outra mão. Ok. Pronto, aplicámos o nosso primário, portanto foi o primeiro passo, fizemos a preparação da nossa superfície e agora passamos para a nossa pintura exterior. Agora fizemos a pintura exterior. Fizemos a pintura exterior. Claro que tínhamos que deixar secar e aplicar... Objecemos ao tempo de secagem, exatamente. E aplicar uma segunda mão. A vantagem é só de forçar isto para as pessoas a perceberem. A vantagem do aquarepel, não só neste tipo de paredes, mas estamos a falar neste tipo de paredes, portanto vamos nos fingir a isso. É que ele não te vai rechinar porque ele tem uma boa secagem, ele aguenta bem secar à superfície. E faz uma boa cobertura. Exatamente. Tenho a vantagem que também tem bastante resistência à umidade superficial, ou seja, a nível de ganhar fungos também vai resistir bastante. Tenho uma hidrorepelência grande e passado meia hora, passado meia hora já fica hidrorepelente, já pode voar com a umidade que já não te vai danificar a pintura. E até pode ser aplicado como tu referiste e é muito importante em dias mais úmidos. Pois, o segredo, a grande vantagem dele é ter mesmo essa, por isso é que ele é muito usado por profissionais, porque eles no inverno também têm que trabalhar, as pessoas não podem trabalhar só no verão. Pedro, já agora uma questão que se coloca tanto a pintura bem interior como para exterior, é sempre necessário aplicar um primário, não é? É aconselhável. O sempre necessário é difícil de dizer. Eu acho que já te expliquei isto uma vez, mas posso perguntar outra vez. Isto é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que pode ser levada a sério, percebes? Porque é, o primário nunca faz mal, ok? Nunca te vai fazer mal, mas também pode não estar lá a fazer nada. Também depende da qualidade do primário. Depende da qualidade do primário, do tipo... Tens uma parede que está pintada, está em bom estado, só queres mudar a cor ou dar uma lavadela, refrescar a cor. A parede está em bom estado, não tem fungos, não tem nada. O primário não será obrigatório, principalmente. Tens uma cor escura, queres passar para uma cor clara. Tens problemas de fungos, tens... Nesta situação é... Tens a parede descascar, aí já tens que usar um primário. Exatamente. E depois depende do tipo de primários. Há primários antifúrgicos, há primários fixadores, há primários anti-alcalinos, há primários de adesão. Existem primários para tudo e mais alguma coisa também, percebes? E é o primário universal. E é o primário universal. Exatamente. Exatamente. Agora, o primário é aquelas coisas que também nunca faz... Se aplicares não faz mal, mas pode também não tirar grande benefício dele, ok? Há situações onde tiras bastante benefício. Quer interior, quer exterior. Quer no interior, quer no exterior. Ok, avançamos então com a nossa pintura, vamos manter no exterior? Não. Agora, a nível de exterior, apliquei-te aqui. Vamos só falar do A100, podemos falar do A100 que é essa lata grande que está aí. Podes deixar aí Rui, era mesmo só para a gente falar, não é? O A100 também é uma tinta... Porque eu gostava que as pessoas percebessem a diferença entre as duas, que muitas vezes enloja a essa dúvida do porquê da diferença das duas. Porque são as duas 100% acrílicas, quer essa, quer o Aquarpel. A grande diferença é que o Aquarpel é hidrorepelente, o A100 não é. Aquilo que eu te falei da hidrorepelência, o A100 não tem. Não acontece com esta tinta. Não tem hidrorepelência. Ou seja, o A100 tens que o deixar secar para poder levar com umidade. Tens de ter mais esse cuidado que o Aquarpel não tens de ter esse cuidado, percebes? E basicamente... Agora, de resto, são as duas tintas 100% acrílicas. Portanto, a limpeza das ferramentas é toda feita com água. Com água e a nível de resistência no exterior. São tintas sobre-fechadas. Atenção, queria explicar isso. Porque estas tintas são... Eu vou pegar nisto só para simular que é uma parede. Ok? Estas tintas são impermeáveis à água, mas permeáveis à condensação. Ou seja, não deixa a umidade entrar, mas deixa a condensação sair. Ok? Se tu aplicares no interior, vai-te acontecer exatamente o contrário. Ela não deixa a condensação sair e deixa na mesma umidade entrar. Ok? Porque existe uma coisa chamada umidade positiva e umidade negativa. Ela é impermeável à umidade positiva, que é a umidade que vem para frente. E é permeável à umidade negativa, que é a umidade que vem por trás do filme da pintura. Ok? Ok? Porque se aplicares no interior, a umidade positiva passa-te a ser a condensação, que é a umidade que vem para frente. Por isso é que estas tintas são só de fachadas, não são usadas no interior. Ok? Ok, ok. Pronto. Deixa-me só dizer para quem está a assistir ao nosso evento. Portanto, vou lançar o convite até perto das 18 horas. Nós vamos estar aqui para vos receber. Podem visitar os nossos estandes, que representam algumas, não todas, mas algumas das marcas que trabalham com a Romerlan, dirigidas também para os nossos clientes profissionais. Portanto, até perto das 18 horas, juntos a nós, estamos num espaço criado propositadamente para este evento, junto à loja de materiais de construção da Romerlan de Sintra. Pedro, vamos continuar então. Pintura exterior, agora então se calhar passamos à pintura interior. Vamos falar agora até mais de pintura, de barramentos antes de fazeres a pintura, ok? Ok. Porque as pessoas também, a gente só fala sempre da pintura já como acabamento final, mas muitas vezes é preciso fazer... É verdade, e não podemos esquecer esse passo. Exatamente. Os passos prévios antes de chegar, eu vou só pedir licença, mas tenho que vir aqui, pegar aqui nesta polaca. Ui, Jesus, que ela pesa! Ah, avô, ajuda-me só aqui a posá-la, se faz favor. Vamos só tirar isto daqui, isto daqui. Está feito. Não, está bom assim, já não preciso mais. Não, assim está bom. Até vou pôr lá assim um bocado. Queres que eu seguro? Partiu aqui. Vou pôr lá assim ao alto só para vocês verem. Aqui temos um exemplo de, por exemplo, dois tipos de paredes que podem ser encontradas no interior, no exterior ou no interior, embora não é assim tão comum no interior, que era uma parede em pastilha, ok? E uma parede texturada. Isto era pastilha. Exato. Portanto, daqui para baixo é a pastilha, aqui é a texturada. Aqui para cima era texturada, ok? Usado a mesma massa, nós conseguimos fazer um alisamento e depois fazer uma pintura por cima, sem ter que retirar quer a pastilha, quer a massa, ok? Temos aqui duas massas. Esta cinzenta é aqui o universal FASTAR. Ok. Tem a vantagem que dá para interior e exterior, dá para as duas situações. Esta aqui é o Express que não, só dá para interior, não dá para exterior. Já tinha dito no outro show. Então tem a grande diferença entre o miolo. A grande diferença entre os outros. Aderem a todo tipo de superfícies, mesmo azulejo, pastilha, azulejo vidrado. Essa também é uma dúvida que se descreve. Aderem quer uma quer outra, podes perfeitamente aplicar por cima de um azulejo. E até já falámos nisto, mas é sempre um realçar que é... Até por causa da sustentabilidade e disso tudo. Tu tens uma parede em azulejo e queres deixar de ver o azulejo. Se fizeres um barramento estás a olhar para a sustentabilidade do planeta, porque não estás a retirar o azulejo da parede, não estás a fazer atritos e depois esses atritos não são recicláveis, ok? E assim estás sempre também a olhar para o planeta. E então, como eu te estava a dizer, temos estas duas massas. Uma é o universal FASTAR, que é esta daqui, dá para interior e exterior. O Express, que é esta daqui, só dá para interior e só dá para interior. Eu vou fazer a pintura com uma tinta. Cá, pode ser uma tinta de interior. Vamos fazer aí a pintura. Ou até, não, vou fazer mesmo com uma tinta de exterior. Vou fazer com o A100, já que falámos nela. Exatamente. Já que falámos nele e eu não apliquei. Vamos aplicar agora. Ok? Vamos lá. Aplicar. Penalti. Acontece sempre. Acontece sempre. Vamos limpar isto para não sujar. Peço desculpa. Vamos lá. Vamos fazer um meximento prévio da embalagem, porque é normal a resina virar de cima. É um fenómeno que se chama Sineres, que até as cargas têm tendência a ir ao fundo e a resina a virar de cima. Eu também já disse isto uma vez aos clientes e posso dizer outra vez. Gente, quando pintou com uma embalagem e depois queremos guardá-la, devíamos pôr um bocadinho de fita na tampa, porque não vai às vezes a tampa estar um bocado anificada e a tinta virar e guardar a embalagem virada. Quando não permitir a entrada de ar, não é? E a embalagem guardá-la virada ao contrário. Porque assim as cargas descem, selam a embalagem e ela vai durar mais tempo. Deves sempre guardar as embalagens viradas ao contrário. Depois de usadas, atenção, estou a falar. Depois de usadas. No lugar seco também, não é? Sim, porque o que estraga a embalagem é o ar que fica dentro da embalagem. O que estraga a tinta é o ar que fica dentro da embalagem. E tu, após usar a tinta, fica pouca tinta e muito ar. E após é isso que te faz estragar a qualidade da tinta. Vamos aqui. Rui, faz-me só um favor, já que estás aí. Corta-me só um bocado de papel, se faz favor. Peço desculpa. Obrigado. Chega, chega, chega. Se pode me parar aqui nisto. Vou usar aqui. Por aqui. Vamos colocar a tinta no tabuleiro? Vamos. Não, aqui até vou tirar diretamente da embalagem. Você vai tirar diretamente da embalagem? Aqui vou tirar diretamente da embalagem até para... Para o cliente ver que também pode fazer. Um profissional, a verdade é essa. Não vai andar a tirar a tinta no tabuleiro. Deixamos isso para a tinta no tabuleiro. Exatamente. Por isso é que eu também vou tirar diretamente da embalagem e vamos fazer a aplicação da pintura aqui na placa. Por exemplo, neste caso, a pergunta do primário fazia sentido. Fazia sentido, exato. Se fizesse o tratamento total, como eu fiz aqui, quer uma, quer outra, quer esta massa, quer esta, não é obrigada a levar o primário por si. Porque ela absorve a tinta de uma maneira uniforme, ok? Mas imaginemos que só tinhas feito reparações. Um bocado aqui, um bocado ali, outro bocado ali. Aí já seria necessário. Aí já seria necessário aplicares o primário. Cuidado, Rui, que pode sujar. Vamos fazer aqui a aplicação do A100. Vamos fazer aqui, só para vocês verem a diferença também. E uma das massas é cinzenta e outra é branca. Só isso depois vai interferir na primeira mão só. Na maneira que a gente olha para a tinta, ok? Qual é que é o intervalo entre a mão? É a mesma coisa. As tintas hoje em dia, a base de águas, mando todas à volta. À volta, depois convém ver a embalagem, porque pode haver algumas que sejam diferentes. Mas não todas à volta entre... Também, mas pode diferir de marca para marca também. Pode, pode, mas não diferem muito. Entre quatro a seis horas, outras de seis a oito. É a média de tempo de secagem entre as mãos. Isto falando em tintas de parede, e falando em tintas de parede à base de água. Atenção, porque se for um esmalte ou qualquer coisa aí já são coisas diferentes. Estás a perceber? Já convém também ver. Consegues ver? Quer uma, quer outra. Elas absorvem a tinta de uma maneira muito uniforme. Percebes? Sim, sim. É visível. Não há muita absorção da pintura. Percebes? E então, por isso é que o primário aqui não seria obrigado. Fazendo um barramento total, ou seja, se fizesse um barramento pela parede toda, não eras obrigado a aplicar primário. Se o aplicarres não perdias nada. Atenção, não estou a dizer que não se pode aplicar. Mas não tinhas essa obrigatoriedade. Isto chama-se afagar a tinta. Se calhar vou só pedir só para mostrarmos para quem também se encontra presente, só para ver a diferença. Ah, ok. Sem problema. Como tu vês? Uma de mão. A tinta. Tinhas uma parede de azulejo, tinhas uma parede texturada, ficavas a ter uma parede lisa. Exatamente. Sem grande, não é sem grande trabalho, porque dá sempre trabalho, não é? Aliás, esta é uma das vantagens da aplicação desta tinta. Desta tinta e mesmo destas massas, percebes? O que pôs a parede lisa foi as massas, ok? As massas... Cá está. É o tal passo que tu falaste no início do nosso workshop, que é importante, que é a preparação do suporte. Exatamente, claro. E permitia-te pintar, com uma tinta convencional de paredes, permitia-te pintar uma pastilha, neste caso, sem problema nenhum, percebes? Ok. Estaríamos desarrastados, como se chamo a dizer. Está feito. Claro que aqui a diferença... Tu vês daqui para aqui, é que esta massa é na vanta. Assim ajuda, quer numa, quer noutra. Vou só pôsar isto ali outra vez. Deixa-me só pôsar isto aqui. E vamos agora... Vamos agora para outra visão. Que é muito pesado, até os profissionais, que é... Tens uma parede com papel parede, por exemplo. Ok. Desde que o papel... Portanto, aqui já é uma situação diferente, não é? Exatamente, exatamente. Desde que o papel esteja bem fixo, ok? O papel tem que estar bem colado e bem fixo à parede, ok? Ok. Tu queres deixar de ver o papel, mas não queres arrancar fora porque dá de trabalho, depois o papel não sai a direito e depois fica a cola na parede. Tu podes perfeitamente fazer um barramento, existe massas, onde podes fazer um barramento por cima do papel parede e ficares com uma parede. Pronto, deixares de ver o papel parede. Agora torna a realçar. O papel parede tem que estar bem fixo e não pode agora descolar, porque senão quando descolar traz tudo, traz tudo atrás, perdoa uma expressão. E agora, gostava de perder aqui um bocadinho de tempo a falar de duas tintas que... Portanto, isto já é um tema de pintura interior. Exatamente. Agora já íamos falar mais até de duas tintas de interior, porque estas duas tintas que falámos agora eram de exterior. Duas tintas de interior, pegas-me só nessa embalagem. Esta aqui? Sim. Esta tinta foi uma tinta lançada há pouco tempo. Portanto, é recente esta tinta, não é? É. É uma novidade Robelac. É uma novidade Robelac e muito nesta coisa que está em moda que é a sustentabilidade e cada vez olhamos mais para o planeta. E esta tinta vem ao encontro da sustentabilidade? Esta tinta é feita à base de 97% de resinas vegetais, ou seja, não leva químicos. A embalagem é reciclada e reciclável, ok? Tu podes pôr a embalagem para reciclar. Ou seja, é uma tinta que vem muito em voga desta... Pronto, não é moda desta preocupação que todos temos que ter. Sim, claro. E aliás, é uma das grandes preocupações da Robelac. Exatamente. Não, e esta tinta foi muito desenvolvida à custa da Robelac. Nisso eu posso dizer, não estou a dizer que foi 100% a Robelac, mas foi muito a Robelac que nos pediu uma tinta que fosse sustentável e tais de parabéns por isso. E já é comercializada nas vossas lojas? Já, 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 já é comercializada nas vossas lojas. É uma tinta que é a base de resinas vegetais, não leva químicos, não leva nada. A embalagem, como eu vos disse, é reciclada e reciclável, ok? A única que não é reciclada, que não é reciclada é de litro, porque ainda é de metal, porque ainda não conseguem fazer embalagens de litro recicladas, ok? Esta é de 4 litros. Esta é de 4 litros e depois isto é de 15 que também é a mesma coisa, ok? Para além do foco da sustentabilidade, portanto tem certamente uma particularidade, não é? Tem, tem bastante resistência aos fungos, não tem cheiro nenhum, só o facto de ser à base de resinas. Não tem cheiro a nível de classificação de ar interior. A nível de classificação de ar interior tem a classificação máxima, não liberta coves para o ambiente. Ele agora, as nossas embalagens, a partir de agora, nisso está a Robela, que também está muito preocupada, aqui à frente vem estes símbolos onde tem os certificados que tem de coves, do ar interior, de tudo isso. É uma tinta que, opa, é uma tinta ecosustentável, como aqui diz, a nível de sustentabilidade é muito importante e mesmo a nível de qualidade, tem muita qualidade. E lavável, não é? Lavável, uma tinta sem brilho, bastante lavável. Depois, pôs a meio, vou e se faz sabor, porque queria te mostrar aqui outra. Chega-me aí esta pequenina que está aí à frente, na outra do lado, essa aí. Depois temos o Clean & Go, que também gostava de nos aplicar aqui, que é muito importante para os profissionais, porquê? Qual a vantagem desta tinta para o profissional? É que a nível de resistência... Esta também é uma novidade? Esta, já tem um ano ou dois, mas pronto, não deixa de ser uma novidade. É uma tinta que, apesar de ser 100% acrílica, como a gente falámos, as tintas 100% acrílicas só davam para exterior. Aliás, todas as tintas que tu apresentaste aqui são 100% acrílicas? Acho que eu apresentei agora sim, exceto a bio-origem, que é outra coisa. Esta tinta é 100% acrílica, mas é só para interior. Leva uma resina que é só de interior, ok? Não dá para usar no exterior. Ok. Enquanto estas, acho que eu te apresentei as duas primeiras, não davam para usar no interior, era só de exterior. Esta é o contrário, só dá para usar no interior. Não dá para usar no exterior. Tenho a vantagem que a nível de lavabilidade ruim, é uma lavabilidade fenomenal. Por que é que isto interessa às vezes ao profissional? Ele usando esta tinta, está descansado com o cliente a quem ele foi pintar a casa, que não vai ter problema. Mas vai ter essa tinta no futuro? Não, muitos podem pôr as mãos. Eu faço ilustrações em loja com esta tinta, onde vira o vinho, onde vira o café, onde vira isso tudo, limpa, sai tudo, ok? Agora, atenção, virou, limpou, não é virou, deixou um mês ou dois e depois querem fazer a limpeza. Isso não, isso não. Agora, também queria-vos fazer aqui, ia fazer a aplicação desta tinta aqui, para vocês verem também como é que ficava uma parede de papel-parede, depois barrada e com a pintura por cima, como a gente deixava de ter uma parede de papel-parede e passávamos a ter uma parede normal. E queres usar este exemplo, porque é um exemplo que é muito solicitado. Pois, é um exemplo que é muito solicitado, porque as pessoas muitas vezes perguntam se podem pintar por cima de papel-parede, e acho que sim, até só que papel-parede já não é muito a minha área. Ok. Há papel-parede que permite ser pintado, agora aí o que faz diferença não é a tinta, é o papel. Há papel que permite ser pintado, há papel que não permite... Exatamente, é o tipo de papel. Exatamente, o tipo de papel. Neste caso, tendo a dúvida, fazes um barramento, podes pintar por cima, que não há problema nenhum, que já não te vai acontecer, vai acontecer mal nenhum. E agora é que vamos usar aqui um tabuleirinho também, Rui. Vamos abrir a embalagem, deixa-me só pegar, como é que está as chaves? Vou fazer as chaves. É, acho que está aí em baixo. Não. Onde é que eu pusei as chaves da pintura? Não sei, mas me calma lá. Não sei, mas abre assim. Talvez aqui deste lado? Não, já abre assim, eu abro de outra maneira. E... E... Isto quem não tem cão, caça com gato. Exatamente. O que vou vir dizer. Escolhi uma cor muito bonita. Uma cor lindíssima, muito usada. Não, é para conduzir com papel parede. Exatamente. Azul. É, é, é. Não é por mais nada, é só para conduzir... Exato, exato. Claro que sim. É só para conduzir com papel parede. Quando vamos fazer a aplicação aqui do Clean & Go. Ah, é uma tinta que também esqueci-me agora. Existe em branco, não é? E também é possível afinar, não é? Existe em branco. Porque depois permite afinar em... Todas as tintas que eu te falei agora têm essa possibilidade. Também estava a me esquecer. Elas por defeito são brancas, mas depois existem bases para fazer qualquer cor... Ok, na máquina de afinação. Exatamente. Qualquer cor... É... Dá para fazer qualquer cor neste tipo de... De... De tintas, ok? Em qualquer uma delas que eu te falei até agora. Em qualquer uma delas que eu te falei até agora. Podes fazer qualquer tipo de cor, não há problema nenhum. Vamos aqui limpar. E vamos usar aqui. Tchau. Vamos pegar no outro rolo. No outro rolo. Portanto, estás a substituir a recarga, não é? Sim. Exatamente. Não precisamos estar a usar o rolo inteiro porque basta trocar... Temos o cabo e substituímos a recarga. Exatamente. 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 Vamos então fazer aqui... Verter aqui a tinta. Vamos limpar. Estou bem. Este é um bocado... Esta cor até nem sabia de limpar porque esta cor é tão bonito. Mas me limpo. Mesmo limpo. Mesmo limpo. A cor é limpo. E então... Uma coisa que a gente podia fazer... Isto é uma dica, não é para profissionais de certeza que os profissionais sabem, mas... podias fazer... Os rolos, quando são novos, largam um bocado pelo. Ok? Tu podes fazer duas coisas. Ou passá-los por água e sabão, que ajuda a tirar o pelo. Ou então, se não tiveres, que é o caso que a gente tem aqui... Aplicares dentro da pintura. Exatamente. Se tu desenrolares o rolo com fita. Ok? E depois... Desenrolares... Assim, rapidamente aplicas uma vez e retiras? Já tiras... Maior parte do pelo que está solto. Ok. Então, uma dica importante. Ok? Claro que isto só tens de fazer quando o rolo é novo. Depois já não tens essa necessidade. E agora, vamos fazer aqui a aplicação. Deixa só chegar um bocadinho para o lado para não te sujar. Vizinho. Ok. Vamos fazer aqui a aplicação. Como tu veste, é outro tipo de massa. Onde há absorção. Como tu consegues ver, ele quase que não absorva tinta. Percebes? Ou seja, o primário também não era uma coisa obrigatória. É um exemplo do que tu referiste há pouco. Percebes? Nem todo tipo... Porque há muito mito de que tudo que seja massas, tudo que seja tudo, tem que se levar a primário. Não perde nada em dar. Mas não é obrigatório. Em algum tipo de massas não é obrigatório. Aqui estamos a fazer a aplicação. Portanto, esta é a Clean & Go, não é? A Clean & Go. É uma tinta que também recebeu agora há pouco tempo um certificado antibacteriano. Até é importante agora por causa disto do Covid e desta cena toda. Ela não ganha bactérias, ok? Tem bastante resistência a ganhar bactérias, ok? Ok. Além de não ganhar fungos, que já era uma coisa, agora também recebeu um certificado antibacteriano. Já disto na própria embalagem. Comendado para paredes e tetos também. Paredes e tetos, exatamente. Podes perfeitamente aplicar em paredes e tetos. Sabes que isso que tinta este paredes e tetos também é um conflito. Hoje em dia passa a perder um bocado. Já que tocámos nesse assunto, existe diferença entre paredes e tetos. Rui, eu vou falar para o exemplo da Robelac. Atenção, posso falar pela minha realidade. Aqui no Sul, a Robelac vendeu muito pouco tinta de tetos. No Norte vendia-se muito tinta de tetos. Era uma coisa que parece que dividia o país a meio. Aqui para o Sul pintavam as paredes, pintavam o teto com a mesma tinta. E no Norte já não se verificava? No Norte não. Usava-se uma tinta para tetos e uma tinta para paredes. Para paredes. A tinta de tetos, a vantagem é que são sempre mais mates. Ou seja, disfarçam melhor... Os tetos nunca são muito direitos. A gente às vezes tem essa nação... Disfarça melhor as imperfeições, não é? E são sempre tintas mais espessas para não salpicar tanto. Percebes? Para não... Tu estás a pintar e não estás a salpicar tanto. Muitas delas até têm uma cena que se chama uma tecnologia tixotrópica. E a própria tinta, por ela, parece que uniformiza. Percebes? Ok. Tu estás a dar a tinta, por exemplo, eu dou aqui e faço assim um 8. Vai ficar marcado na pintura. Ok. Nalgumas tintas tetos com uma tecnologia tixotrópica, ela ao secar uniformiza, não deixa tantas marcas. E disfarça as rachas também, que eventualmente existem. Disfarça, disfarça mais, disfarça mais essas... Pronto, esse tipo de problemas, percebes? Uhum. Agora bem, vamos aqui pintar, olha como bonita, Rui. Diz-me, sinceramente, não é uma coisa bonita para um quarto menino, um quarto menino. Era uma tinta mesmo bonita. Olha para isto. Que valeu. E nota se é visível a pintura uniforme. É, consegue? Não é bem que consegues ver? E penso que mostres depois também a... Peço? Mostro, claro, claro. Claro que a mostres, sem problema nenhum. Podes ver, está aqui uma parede, só tem uma de mão, claro que depois havia de levar uma, deixar secar, levar uma segunda de mão, mas está aqui uma parede impecável e era uma parede que era de papel parede e deixou, deixou de ser, sem ter que arrancar o papel, sem ter que arrancar nada, se aplicando uma massa, que neste caso foi o Universal Pro, mas poderia ser, por exemplo, o Express, não abria problema nenhum e está aqui, não é normal, está feito e não é, pronto, se escusaste, se não tiveste o trabalho de andar a arrancar o papel parede, tu vais me dizer assim, podem me questionar assim, já me questionaram, que é, ai mas porque é que eu a ir debarrar por cima de um papel parede e não arrancar o papel parede de fora, ok? Sim. Imaginemos que tu estás a alisar, tens umas paredes texturadas, tens esta alisa onde tens um papel parede numa divisão e estás a alisar as paredes todas. Porquê é que se estás a alisar as paredes todas não acabas e não arrancas, percebes? Alisaste as paredes todas e aqui… Em vez de estarmos a parar a interromper o nosso trabalho. Exatamente, aqui tens que arrancar o papel, arrancar tudo, assim não, farias tudo… Facilita bastante. Farias tudo numa vez só e farias tudo de maneira a que… Foi sujeito, desculpa. Não, 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 estava só aqui a confirmar o termo que ainda temos disponível. Ok. Rui, e a nível assim de aplicação, eu já te apliquei tu, não sei se queres falar mais a alguma coisa, espera, sobre o que é que precisas. Eu agora, queria era fazer um apanhado, não falarmos de muita coisa… Ok, de vários produtos… Queríamos falar… E fizeste a separação do que é que realmente é interior e o que é que realmente é exterior… Exatamente, e queria que mais, até que os nomes das tintas ficassem na cabeça das pessoas… Ok. Ficasse o porquê de usar… E poder associar logo… Exatamente… Ok, então começamos aqui… Começámos pela pela de fachadas… Vamos começar do inicio… Esta aqui… Temos o A100 que é uma tinta 100% acrílica… Ou seja, está muito em moda também as tintas 100% acrílicas… No exterior tem bastante resistência… Tudo que seja tintas 100% acrílicas… Debido ao facto de levar esse tipo de resinas… Vai resistir sempre bastante no exterior… Ok… São só tintas que são usadas no exterior, não no interior… A diferença do A100 para o Acorrepel… É que apesar de serem as duas 100% acrílicas, o Acorrepel tem mais qualidade… Tem hidrorepelência, coisa que o Acorrepel não tem… Que neste caso, por exemplo, em paredes texturadas… Em paredes de ethics… Pode até… Esta é uma parede de ethics… Mas podia ser uma parede de tartaruga… Que se usava muito… Antigamente usava-se… Exatamente… Debido ao relevo que essas paredes têm… A tinta… A sociedade tem tendência a acumular naqueles relevos… Percebes… Esta tinta basta vir a chuva… E ela por ela vai ajudar a lavar… E a manter a parede em bom estado… A gente tem tanta confiança nela… Que dá-nos 10 anos de garantia… 10 anos de garantia… 10 anos de garantia… 10 anos de garantia… Não há problema nenhum… É para tu vês a confiança que tu tens na pintura… E… Opa… É uma tinta que tem bastante qualidade… Tem bastante retenção de cor… Também… Que é uma coisa muito importante… Porque… Por exemplo… Acontece muito pintar as casas… Em vermelho… E passados uns anos… Elas começam a fugir para o rosa… Em azul escuro… E depois passados uns anos… Elas começam a ficar assim… Com o azul mais esbatido… Ok… O Aqua Repel… A nível de retenção de cor… Tem bastante retenção de cor… Que é essa que está aí… Esta aqui… Essa que está aí… Depois… O Aqua Repel… Tem… A nível de resistência… Às estudações… Como eu falei… Àqueles escorridos… Por isso… Aquela… Passada meia hora… Já pode levar com umidade… Que já não vai danificar o teu trabalho… Ok… Tem essa vantagem… Essa é uma grande vantagem… Diria até que é a principal vantagem… Desta tinta… É… Por isso… Aquela se calhar… Ela vende o ano todo… Mas as vendas de inverno disparam… De inverno disparam… Por causa desta particularidade… Exatamente… Ok… Ali os outros… Depois… Temos ali… Aqui… A gente nem falou nele… Mas podemos falar agora… Que é um primário… Mas não falámos deste tipo de primário… Isto é um primário… Por exemplo… Uma parede… Que tens uma cor escura… Queres passar por uma cor clara… Um primário… A parede nunca foi pintada… Tu queres aplicada… A um primário de uniformização… Para que a tinta… Seja absorvida… De uma maneira… De uma maneira uniforme… Ok… A gente focámos mais… Até… Em massas… Que era esta… Que era esta… Que foram as massas… Que a gente aplicou agora… Que fizeram quase um lugar… Além de uniformizar a parede… Pôr a parede lisa… Pode ser o que o cliente pretenda… A nível de pintura… Não necessitam de levar um primário… Se fizeres um barramento total… Não é… Se for só… Reparações… Capaz de um buraco aqui… Uma fissura ali… Aí não é… Aí é necessário… Aí é necessário… Fazendo um barramento total… Ok… Não é necessário… Não é obrigatório aplicar o primário… E aplicámos a pintura… Aplicámos por exemplo… Bio-Origem… Que a nível de resistência… Que é uma novidade de Rovielac… A nível de resistência e qualidade… Tem muita qualidade… Mas tem a vantagem… Também agora… Pela primeira vez… Temos uma tinta… 100% sustentável… Exatamente… Com todas as regras… De sustentabilidade… Tem todas as regras… Falámos do Cleaning Gold… E também há uma tinta… Que é precisamente… Esta que acabámos de aplicar… Que a grande vantagem dela… É a lavabilidade… Tu… Depois dela está curada… Ou seja… Deixas esperar os 27 dias… De cura… Ok… Não é aplicaste hoje… Amanhã já vais esfregar a parede… Isso não… Não era aconselhado… Deixas esperar os 27 dias de cura… Que é normal numa pintura… Seja de tipo de pintura forte… Podes esfregar à vontade… Podes lavar… Que não há problema nenhum… A tinta vai se manter em um bom estado… De muito tempo… Agora… Também sou sincero… Que não quero enganar ninguém… Marcas de dedos… Marca de café… Sai mais fácil… Que marca de vinho… Por exemplo… Um copo de vinho… Comido para a parede… Sai… Mas já tens… Se calhar… Usar um produto de limpeza… Daqueles que usas em casa… Ok… Aquele tradicional de limpeza… Exatamente… Que usas no dia a dia… E ao Rui… Aqui está… Estes são os principais produtos… Que tu na marca de Robiallac… Recomendas para clientes profissionais… Sim… Vai-lhes trazer vantagem ao meu profissional… Além da pintura ter que ficar direito… Tem que dar a garantia a um cliente… De que aquilo vai funcionar… E com este tipo de massas… Tintas… Que eu falei hoje em dia… Não vai ter problema nenhum… Vai fazer um trabalho rápido… Um trabalho… Efetivo… E… Só vai trazer vantagens… E vai ser bom para ele… Ok… E é realmente isso… É o que se pretende… Exatamente… E o ex-workshop… É precisamente com essa intenção… De facilitarmos… A vida… Neste caso… Dos nossos clientes profissionais… Exatamente… Pedro… Muito obrigado… Uma vez mais… Já sabemos… Que és uma presença constante… Nos nossos workshops… Certamente… Irão acontecer… Mais oportunidades… Para fazermos… Outro workshop… Espero que sim… Obrigado… Uma vez mais… E obrigado também… A Ropela… Por estar sempre presente… Obrigado… Muito obrigado… Por ter estado… Desse lado… Já sabe… Fico ao convite… Até às 18h… Estamos no espaço… Que foi criado… Para este evento… Junto à Loja de Materiais de Construção… Da Romerlan Sintra… Às 17h… Pode assistir… Através das nossas redes sociais… Ou… Aqui fisicamente… Nesse espaço… Ao nosso próximo… Workshop… Muito obrigado… Mas antes de terminarmos… Vou passar a emissão… Para a Inês Duarte… Que é a nossa… Animadora de Comunidades… Da Loja Romerlan… Alta de Lisboa… Atilheiras… E vou perguntar a Inês… Como é que está o ambiente… Junto… Dos nossos estandos… Das nossas marcas… Inês… Como é que está o ambiente… Por aí… Olá… Rui… O ambiente aqui… Junto dos estandos… Onde temos todas as marcas… O ambiente está perfeito… As pessoas estão a gostar muito do ambiente… O feedback… Tem sido bastante positivo… Vou aproveitar agora… Para falar aqui… Com o Espaço Cidade… Associados Arquitetos… Olá… Muito boa tarde… Boa tarde… Tudo bem… O que acha deste evento… Da dinâmica deste evento… E as grandes vantagens deste evento… Olha… Isto é uma excelente iniciativa… Porque junta vários… Vários temas… No mesmo espaço… E é uma oportunidade única… Dos profissionais… Numa única área… Recolherem informação… Não é… E trocarem experiências… Mesmo nós… Entre profissionais… Já… Já estivemos aqui… Um bocadinho… A conhecer os estandos dos colegas… E é muito positivo… Muito positivo… Olá… Muito bem… E… Portanto… Isto também ajuda… A que cada um… A reconheça… A marca uns dos outros… As suas dúvidas… Para os clientes… Também é bastante positivo… Certo? Sim… E há aqui… Materiais… Que se complementam… E de certa forma… O cliente… Fica informado… Como vai utilizar… Em conjunto… As marcas… Que deve conciliar… Ou não… Portanto… É… Muito bom… Muito bom… Muito bem… Como podem ver… Isto… Tem sido… Uma… Uma alegria… Durante o dia… Aproveito… Para também dizer… Que daqui… Portanto… Às 5 da tarde… Temos mais um workshop… Podem nos acompanhar… Digitalmente… Pelo Instagram… E Facebook… Ou então… Vir aqui… À loja de Sintra… Na zona de construção… Onde estamos aqui… À sua esfera… Para conhecer… As nossas marcas… Marca da casa… E todas as outras marcas… Com que nós trabalhamos… Obrigada… Tchau… Tchau… Tchau…